Oi gente, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, como é que vocês aqui, meu nome é Tchaca Santos Silva do Patarango, com vocês assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Bota dos Reis, aí não tem que ter a gente, isso gente, vamos continuar com essa gravação aqui, vamos primeiro fazer o seguinte aqui, marcar onde é que fica a barba, é a mesma coisa que marcar no nariz dele, vamos pegar qualquer cor aqui, dessa hora aqui, Isso Pronto Aqui também, olha O rosto de Júnior Lutero Ficou marcado desse jeito aqui Pronto pessoal Agora vamos fazer o seguinte Pegar aqui nessa chavinha E só mover para cima Aí pronto Ou mais ou menos desse jeito Também vamos fazer isso aqui Se olha aqui dá para agitar também E isso daqui Vocês estão ouvindo aqui o laje do cachorro Nojentos, cachorro nojento Responda depois no comentário Quando você se terminar e assistir o vídeo Tem um carro de som passando aqui ainda E tudo Pronto gente Vamos mexer aqui agora No goleiro de novo Só que aqui vamos fazer o cota-gota Aqui estão em 4 minutos Pronto Isso Vamos fazer mais ou menos Essa parte aqui Isso gente Aqui dá para você diminuir mais a opacidade Aqui está o cota-gota Isso Isso Aqui está o cota-gota Na sombra na ciga dele Agora eu vou pegar isso aqui Emprestado Que é o cota-gota Depois Usa a cor Que eu peguei Isso Depois você pode dar um jeito nesse olho dele aí Vai ficar parecido Vamos ver o que dá pra fazer aqui agora Vou cortar a gota Vou cortar a gota Vou cortar a gota Tá mais parecido no esboço Mas é melhor deixar desse jeito mesmo Se você tentar melhorar a estraga Pronto Aqui nós vamos fazer o seguinte Vamos escurecer mais essa cor aqui Isso Eu vou cortar a gota Amém. Eu só deixei um pouco a palinha aqui pra mostrar pra vocês como é que fica aqui o desenho. Mas se vocês gostaram desse vídeo, gente, ó. Não esqueça de você inscrever-se no meu canal, ativar o sininho pra notificação. Pra você sempre receber todas as notificações. Você tem que marcar todas as notificações que vocês receberem. Pra que vocês possam me ajudar a atingir 4 mil horas assistidos. E além de vocês me ajudarem a atingir 4 horas assistidos, gente. Você estará me ajudando ainda mais. Por causa de coisas que vocês estarão me ajudando. Você reforçando também. Fazendo o seguinte, ó, gente. Dando um like pra você recomendar pra outras pessoas assistirem. E aí pra você reforçar a recomendação. Você compartilha pra geral esse vídeo, gente. Pra redes sociais que você quiser. Com seus amigos que não estiverem. Alguma dessas redes sociais. Como o WhatsApp, o Discord, o Instagram. Que é o PV do Instagram. No Telegram. O Facebook, por aí vai. Não importa, gente. Você compartilhando esse link. Você estará me ajudando pra caramba isso aí, viu? Também, eu ajudo também o canal de Júnior Lutero. Que eu esqueci de botar no link da descrição. Estamos, é... Na terceira parte desse vídeo. E ainda não botei. Mas vou botar logo pra você inscrever no canal dele. O documentarista. E também o... Apenas a opinião dele. Apenas a minha opinião. Só que a opinião dele. O nome do canal é apenas a minha opinião. Aí você assiste aos vídeos dele. Se acompanha... Me acompanhando também. Acompanha o vídeo dele. E me acompanha aí fazendo... Desenhando ele aqui, ó. Também. Que aí você pode aprender a desenhar. Também se você quiser pegar uns traços de desenho e tudo. Isso aí pode te ajudar na profissão. Você... Se quiser também criar uns jogos aqui... Aqui, aqui é um exemplo. Você tem um Sprite. Já tem aqui a... A timeline aqui de cima. Se vocês verem aqui no topo. Que aí você cria uma... Uma... Você cria umas animações com ele... E uma sequência de imagens. Usando esse app. Que é o Pixel Studio. É o aplicativo. Caso vocês perguntem. Porque a gente já tá no título, né? Pixel Art no Pixel Studio. Porque aqui que eu tô fazendo desenho em Pixel Art. Usando o quê? Uma referência aqui do rosto. Aqui de uma pessoa real. Junho Lutero. E esse é o cara do canal. Que eu como eu tô desenhando. Um cara de pessoas... Influentes aqui no YouTube. Tô desenhando um monte de gente aqui. Influente mesmo. No canal... No YouTube aí. Que tem... Que eu não preciso nem citar. Aí tem as pessoas que não são do YouTube. Também que eu desenhei. Uma parte da minha família. Uns amigos meus. E outras que são influentes no YouTube. Da qual eu acompanho. Que eu gosto de acompanhar, gente. Então. Faça isso. Vocês... Estarão me ajudando também. Você clicando aí no link da televisão. No Clip Claps. Você pode compartilhar esse link no Clip Claps também. Que é o objetivo dele. É você ganhar dinheiro. Você clica no meu link. E você bota aí. Anota aí o Clip Code. Você pega o meu Clip Code. E você vai me ajudar também. A ganhar mais pontos. Para você... Para você... Acelerar mais os pontos gold. Para trocar... Para o dinheiro do Paypal. E fazer uma transferência no Paypal. Desculpa a falta de descrição. Mas tem também o... O Gart também. Que tá o nome. Baudier. Aí você também pode compartilhar também. Para o Baudier. Que... Você pode também clicar aí. Para você... Ganhar dinheiro também. Baudier. Que é escutar músicas internacionais. Ou músicas que vocês quiserem. Ou gospel. Tem todos os gêneros de músicas internacionais. Que vocês forem escutar. É o gosto de todo mundo, gente. Deve ter música de brasileiros também por aí, viu? Eu... Na pesquisa que eu achei. Eu achei até música de Ludmilla e tudo. Mas tem também os... Só que o maior foco aí é músicas internacionais. Aí você escutando... Escutando aí as músicas internacionais. E você também gerará pontos. E aí esses pontos vão ajudar vocês a... A trocar o dinheiro para a Paypal. Porque aí você vai na transferência. E você ganha dinheiro na Paypal. Nesses dias aí eu peguei... Foi 30 reais aí. Eu tava com... Na Paypal eu já tava com 36 e tantos. Só pra diminuir de novo. Porque eu... Fui botar pro... Fui botar pro site aí. Pra ganhar dinheiro. Aí eu ganhei. Cheguei a uns 100 e tanto aí. Aí depois... O meu dinheiro ficou preso no site. Eu retirei, claro, né? Mas depois... Nessa última aí. Que ficou faltando dinheiro. Ficou preso no site. Aí eu tenho que... Pegar um cartão de crédito pra... Retirar de novo. Que esse aí é o problema que eu tô ainda... Tentando resolver. E vou resolver. Se você... Entendeu? Só pra vocês ficarem cientes. Mas dá pra ganhar... Você ganhar dinheiro usando o Bordier. E o... Clip Crapes também. O Bordier, claro que é o Kurt. Tem o Quai também. Você não ganha tanto dinheiro assim. Você não ganha tanto dinheiro, né? Você não vai ganhar muito. Mas também vocês podem... Nível de trading pra... Pra usar. E esses apps aí... São um pontapé inicial pra vocês... Iniciarem um... Um investimento. Ele não vai te ajudar pra... Ele não vai te ajudar... Tirar você do sufoco. Vai... Ele vai te ajudar... Mas ele vai dar um caminho... Uma... Uma porta de entrada pra vocês... Fazendo um bom investimento com... Um pouco dinheiro que você conseguir. E é por isso, gente. E ainda mais. Continua me acompanhando nesse canal. Comente aí o que você tá achando desse vídeo, gente. Se você não gostou. Se você gostou... Se você gostou... Comente aí o que você gostou. Se você não gostou... Pode comentar aí sem xingar. Com respeito ao que você não gostou. Entendeu? E se você não gostou... Meio falar como Elias Silveira de Carvalho... Sempre disse. Se vocês não gostaram... Compartilhe pros seus inimigos... Que estão valendo. E obrigado por assistir. Tchau e fui.